Como era realmente ser um cavaleiro nos tempos medievais? O cavaleiro medieval era uma figura que retratava as forças militares do seu tempo. Desse modo, o indivíduo consistia em um nobre que deveria ter um treinamento específico. Com isso, ele tinha muito prestígio, e alcançar tal função não era algo nada simples, já que muitas exigências e esforços se faziam necessários até que ele conseguisse tal status. Mas, antes de começarmos o conteúdo desse vídeo, eu quero te fazer um pedido. Deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Não se esqueça também de comentar aqui abaixo o que achou do conteúdo apresentado. Ative o sininho para ativar as notificações e tenha um bom vídeo. O Cavaleiro nos Tempos Medievais Na Idade Média, o cavaleiro tinha a responsabilidade de formar o conjunto militar. Dessa forma, fazia parte dos nobres e precisava de um treinamento adequado para a função, pois esse indivíduo necessitava saber manusear os instrumentos utilizados no exército, sendo que podia até mesmo conseguir terras ou mesmo direitos para realizar cobranças. Tudo isso era feito justamente na propriedade de um senhor feudal, como nós vimos em alguns vídeos anteriores. Além disso, havia muitas exigências que ele deveria seguir. E o processo começava bem cedo, ou seja, desde a infância. O Nascimento de um Cavaleiro Medieval O cavaleiro medieval começava a ser preparado quando ele tinha apenas sete anos de idade. Com isso, fazia a função conhecida como Pagem. Nesse sentido, desempenhava algumas tarefas e aprendia novas técnicas, que consistiam na montaria de cavalos e no manuseio de itens específicos. Posteriormente aos doze anos, ele se tornava um escudeiro. Desse modo, ele acompanhava o senhor feudal nos campos. Assim, observava as batalhas e adquiria novos conhecimentos. Ao passo que aprendia como utilizar a sua ferramenta mais importante, a espada. Enquanto que evoluía o seu físico, o treino de esgrima e as corridas. Aos dezoito anos, ele finalmente se tornava um cavaleiro, pois tinha chegado à idade adulta. Nisso era feito um tipo de evento que indicava que ele havia conseguido tal título. Sendo que muitas vezes o próprio rei comparecia e prestigiava o acontecimento. Vale destacar que na noite anterior ao evento, ele precisava fazer jejum e cuidar dos seus armamentos, para que no dia seguinte enfrentasse diversas simulações voltadas para combates reais. Isso demonstrava que realmente esse indivíduo conseguia ser um bom cavaleiro. O evento de condecoração do cavaleiro medieval Durante a realização do evento, era realizado um juramento por parte do cavaleiro, onde ele demonstrava lealdade e submissão ao seu novo cargo. E por mais estranho que pareça, o senhor feudal ainda dava alguns tapas nele nesse momento. Além disso, era feita uma invocação divina, que também tinha importância no processo. Em seguida, ele montava o seu cavalo e começava a cavalgar. Com isso, o mesmo se tornava parte do exército da época. Ajudando a proteger os territórios contra eventuais invasões realizadas por outros povos. Nas guerras, haviam vários postos que serviam para as batalhas. Por certo, era fundamental que ele estivesse montado em seu cavalo, já que isso ajudava contra os inimigos que o perseguiam na guerra. Entretanto, se não estivesse montado, as suas chances eram bem reduzidas. Uma vez que ele ficaria à mercê dos vários outros cavaleiros adversários. Quais são as origens da cavalaria medieval? O cavaleiro medieval consistia em um guerreiro que utilizava um cavalo, como o próprio nome sugere. Dessa forma, na Idade Média, os animais eram chamados de corcéis, que haviam recebido o treinamento para atuar nas batalhas. Além de serem animais enormes, sendo fundamentais nas guerras. De fato, o grande auge do período foi justamente o Império Romano. Vale ressaltar que havia uma ordem chamada de Ordo Equestris. Assim, essas pessoas eram ligadas à nobreza em uma parte inferior, tendo muito respeito e sendo admirado por outros indivíduos do período. A cavalaria, por exemplo, surgiu da combinação entre nobres e o feudalismo. A armadura Sem dúvida, a armadura era fundamental para qualquer cavaleiro. Desse modo, a construção dela era feita através de medidas específicas, sendo elaboradas em metal e contendo outros tipos de materiais flexíveis. Por certo, deveriam também se encaixar corretamente e servir no indivíduo. A resistência do item também precisava ser das melhores. Afinal, ele enfrentaria flechas, espadas, lanças e toda sorte de outros armamentos. Nos primórdios, utilizava-se algumas roupas acolchoadas, bem como algumas correntes que eram feitas de malha. Já as armaduras em seu formato completo chegavam a pesar até 22 quilos, de tal maneira que evitavam golpes e salvavam a vida dos guerreiros durante as batalhas. Vale lembrar que a armadura ainda era vista como um tipo de item destacável, trazendo respeito e valor aos guerreiros que a vestiam. Nisso, quanto mais bonita e resistente, maior seria a importância desse cavaleiro. Durante a Era Medieval, haviam também alguns torneios entre os cavaleiros, que se chamavam justas, e serviam como exercícios específicos, onde alguns treinos de táticas e estratégias serviam como aprendizado. Inegavelmente, esses eventos esportivos tinham uma grande importância, já que haviam diversas guerras durante esse período. O preparo fazia parte do processo para a busca de melhores resultados. Código de Conduta dos Cavaleiros Medievais A conduta deles consistia em comportamentos corretos até mesmo fora dos campos de batalha. Eles não faziam tratos contraidores, não davam maus conselhos e tratavam muito bem as mulheres e as defendiam em caso de necessidade. Além disso, eram participantes de alguns jejuns e certas abstinências. Frequentando também as missas diariamente e até mesmo trazendo ofertas. Note que o cavaleiro era alguém honrado e que prezava por bons hábitos. Contudo, nas guerras, estes homens não tinham piedade dos seus adversários, o que contrasta com os bons modos que apresentavam durante a sua rotina diária. Vale destacar que eles precisavam ser mais rígidos em batalha para poderem sobreviver e vencer a guerra. Custos de um Cavaleiro Os itens que serviam para estruturar um cavaleiro realmente eram bem caros, já que os mesmos precisavam de um cavalo, armamentos e até mesmo alguns servos. Contudo, o exército necessitava desses homens para comporem o seu esquadrão, sendo úteis em eventuais guerras e até mesmo para defender o próprio território. O cavaleiro ainda tinha direito a alguns lotes de terras, onde as pessoas que haviam no local pagavam taxas para este guerreiro, que lutava nas batalhas e formava um exército para o seu governante. Portanto, essa era uma função valorizada e que tinha uma grande importância na época. O cavaleiro ainda tinha sido mais um cavaleiro.